G Souza Take 1 G Souza Take 1 G Souza Take 1 G Souza Take 1 Bom dia Contrabaixo, estão aqui com o G Souza. G, que prazer, hein? Prazer, também sou eu. Bom dia, sabadão. Vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta! E aí pessoal, bom dia mesmo, sabadão, bom dia contrabaixo de novo, né? Gê, como começou a sua história no beijo aí? Xinga, meu irmão, a minha história começou, tipo, tocando na igreja, porque eu sou exogélico, sou nascido e criado, né, na igreja, e tocar o violão, né, comecei vendo... Todo mundo toca violão ou guitarra, né? Tocar um pouquinho de violão e sempre foi o sonho de você querer tocar guitarra, né? Todo mundo quer, porque o artista bonito é o guitarrista, né, o bajista... Pode ter jogado lá atrás, né? É, sempre fica lá atrás fazendo o dom, 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 né? Mas enfim, na minha igreja tinha... não tinha esse negócio de bateria, era uma igreja muito pequena, né? Muito pequenininha, muito humilde, e tinha três pessoas que tocava violão, eu e mais duas. Eu era, tipo, o terceiro. E aí eu tinha que fazer alguma coisa pra diferenciar. E aí eu peguei o violão e comecei a fazer os baixos no violão. E aí eu comecei a tocar na igreja, tipo, ficava dois violões e eu tocando baixo com o violão. Tudo começou assim, até que eu fui criado pela minha avó, né? Não tenho pai nem mãe, eu fui criado pela minha avó. Minha avó se apertou, fez uma prestação imensa, como se fosse uma casa Bahia, e comprou um baixo golden pra mim. Golden? Comprou um baixo golden. Não que tínhamos... Não que tinha de melhor, não é? Não, não é? Que tinha uma coisa legal na época. Com preço bacana. Sim. Acessível. Não esse, né? Desculpe. Não esse. Parece que o golden aí deu uma repaginada. Deu uma evoluída, né? É, um tal de S ali que eu tô vendo. É complicado isso aqui. Aí o golden. Aí peguei esse baixo golden e aí comecei a tocar. Só que eu fui me apaixonando pelo instrumento. Legal. Comecei a tocar com você. Uma pergunta. Até então autodidata? Totalmente autodidata. Totalmente autodidata. Totalmente, totalmente. Por isso que eu ia falar até da sua videoaula, né? Nesse meio termo foi que apareceu pra mim a videoaula da Zeca Mania, que mudou a minha vida. Obrigado. É um negócio assim que, acho que a mídia, muitos baixistas da minha geração, né? Que é um negócio muito legal, assim. E aí eu comecei, pô, tirar a música, porque assim, a gente começa a tirar as coisas, começa a fazer, só que não entende nada. Não sabe o que que é, não entende nada de campo harmônico, né? Depois de muito tempo, eu fui procurar, tem uma postilha do Mozart Mello, que é uma postilha de harmonia, que fala... Aí Mozart, tudo bem? Aí eu peguei, cara, aquilo ali mudou a minha vida. Eu tocava muito com um guitarista amigo, que se chamava André Guedes, a gente foi criado praticamente juntos, assim, na mesma época. E ele pegou essa postilha, xerocou, me deu, a gente começou a estudar aquilo e aí fui entendendo o campo harmônico, fui entendendo os modos, porque na minha época era uma época um pouco mais difícil, né? Não tinha o que tem hoje. Porque hoje tá mais fácil, você vai lá e coloca, eu quero estudar harmonia, você coloca alguma coisa no YouTube e aparece, né? Um monte de informação, um monte de coisa e tudo isso, né? Naquela época não, naquela época era bem mais difícil, entendeu? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ver um show, foi ver o Thiago tocando com com tomate e com cuca. Como é que chamava a banda dele? Acho que é Omelete Trio, uma coisa assim. Tá. É uma coisa assim, foi um disso que eles gravaram. Cara, eu fiquei alucinado de ver o Thiago tocando aquele negócio e eu fiquei cheio de gás, cara, eu fui pra casa, assim, eu fui pra casa e falei, eu quero tocar igual esse cara, eu preciso. Ô Thiago, vem aqui no programa, hein? Thiagã, Thiagã. Inclusive, eu sou autodidata, mas eu fiz uma aula com ele. Nessa época eu fui lá e juntei uma grana. E o negócio de leitura, você também... Aprendeu sozinho? A leitura veio bem depois, mas bem depois mesmo. A vida teve que... Eu tive que aprender a ler porque, assim, os trabalhos que eu tava fazendo, cara, foi acontecendo, eu não planejei nada, começou a acontecer. Comecei a tocar com um aqui, com um ali, comecei a tocar com o pessoal e, de repente, eu comecei a gravar umas produções de pagode e aí a galera lendo. A galera vinha com as partes, eu meio que naquela onda de malandragem, né? Você decorava, né? Você ia lá e ouvia, alguém tocava, sei lá e... Ah, frase. Porque a gente tem a facilidade de... Vindo da igreja, a gente desenvolve esse negócio do ouvido. Não digo absoluto, mas... Um ouvido bom, né? A gente pega e acaba pegando e aí o que acontece? Na lida, né? Isso, isso. Aí, só que aí chegou uma hora que travava, tive que passar vergonha, né? Falei, meu, mas você não lê. Eu falei assim, é... Leio, sabe, quando você fica naquela... Leio um pouquinho. É, leio um pouquinho, mas nem um pouquinho. Eu lia, tipo, cifra. Lia cifra e ficava panguando nas convenções. Aí, falei, bom, chegou a hora de estudar. Aí, eu peguei um amigo meu, saxofonista, e ele já lia, ele falou, aí me explicou o lance e tal. Aí, peguei um... Internet. Aí, já tinha a época da internet. Mas foi bem depois. Aí, eu comecei a estudar, leitura, tal, não sei o quê. Aí, acabei começando a produzir minhas coisas e eu tinha que escrever para os outros os arranjos que eu fazia. Aí, eu tive que aprender a pegar os sibérios, aprender, né, fazer as coisas. Ver as gradas, a tecidura dos... É, mas foi tudo meio que assim, pesquisando e, tipo assim, sozinho, sabe? Eu ia lá, passava uma noite inteira no YouTube pesquisando... Mas, pessoal, olha aí, dá certo, hein? Dá certo. Não, digo que é do nível. Claro que é muito importante você fazer uma aula, né? Você ir lá, conseguir pagar um curso. É que na minha vida, eu sou pai, marido, sou sozinho. Sozinho assim, tipo, uma correria da vida, a gente tem que, né? Não, mas isso aí faz parte, é muito bacana. Não, você pode... Ou você tem uma faculdade que você faz em casa, mano. Exatamente, exatamente. É legal estudar. A igreja, cara... Não tem... Não, perdoa, eu tô te contando. Não. Desculpe aí. Mas, não tem idade para estudar música, cara. Sim. Não tem. Verdade. Tem muitas coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? Você dá muita cabeçada, aí você vai aprendendo com o tempo, de maturidade, né? A igreja, eu sempre costumo falar que é uma faculdade de música, porque as coisas que você aprende lá, são umas coisas assim que... Por exemplo, você pega um monte de cantor cantando desafinado, entendeu? Tem muita gente boa, mas é que eu vim de uma época que a igreja não era o que é hoje, né? Hoje tem muita gente boa na igreja, muitos músicos profissionais. Não existia músico profissional, entendeu? Na igreja. Então, você... Hoje virou um business. Hoje virou. Virou um pouco, né? Mas ainda é a igreja, mas você aprende muito com esse lance de ter que acompanhar várias pessoas, de tocar vários estilos. É o tom, né? É o finais, né? Aí você cria um negócio. E o lance do... A igreja ouve muito groove, né? Esse groove, a galera, né? Empolgada com esse lance. Até o TED trouxe muito isso, né? Pra igreja. Tipo, esse lance... Robinho, né? Robinho, TED, a galera, tipo... Aí veio o Braguinha, veio todo mundo. Sim, sim. Depois veio o Braguinha. Então, assim, tanto que hoje em dia, quando você toca na igreja, é assim... Automaticamente você é comparado com um deles. Normal. Tipo, isso é normal. A comparação existe. A gente sabe que... Mas, assim, você faz um som, você tá tomando e vai... Meu, muito bom. Parece o Braguinha. Entendeu? É o câncer de ouvir. Mas é, pô... É uma honra. Isso é uma coisa que, de repente, não é nem maldade. Sim. É que o cara, de repente, não sabe te analisar. E ele falou assim, fala pra ti. Sim. Pra ele, ele achou você do caramba. Claro, exatamente. Entendeu a referência que ele tinha, porque ele sabe que ninguém manda nada, né? Sim, sim. E outra, você, como vem dessa escola, do baile e eventos, você sabe que menos é mais. Sim. A gente não pode esquecer o papel do contrabando. Exatamente. É muito legal tocar semis colcheias, nosso mestre, eu vi que você gosta, Gary Willis. É. É muito legal. Mas, a música não é só isso, né? Sim. Uma semibreve vale muito. Exatamente. E onde você está tocando hoje? Então, hoje, eu faço direção musical numa banda de evento chamada... Entendeu? Faço uma banda de cada um quê. Isso é o Google Street. Isso. Que escoca quando? A gente... É que assim, agora está esporádica, a cantora está grávida, está para ganhar o Nenê, então vai ficar um tempo sem. A gente tocou no começo do mês. Entendeu? Mas sempre, sempre... Queria que é domingo? Lá pintar. Às vezes é quinta, às vezes é sexta. Ah, tá bom. É meio esporádica. A gente faz... A gente faz os festivais. O Dogão? Sim. Dovo, o Aguinho Magosa. Você vai estar limpar aqui? Então, esse ano a gente não vai, mas a gente foi para Cunha já. E sempre, porque a cantora ganhou o Nenê não vai dar para fazer, né? Esse festival. Fala em cantora, você canta, você faz os eventos com a Xílio Oliveira. Sim, Xílio é manzaca. Aí, sobrinha! Essa menina é uma raza. Demais. Xílio é um dos maiores talentos que eu já tive o prazer de tocar. Nossa, a gente também. Maravilhosa. Sabe que a dona Rita é cantora, né? É. E ela que assina assim, um pá! Ela que lavou essa menina, pá! Xílio, um abraço, saudade. Xílio é demais. Pô, então, você está fazendo esses trabalhos, né? E o baixão? Que baixo é esse aí? Então, eu estou com o Ken Smith, que, depois de muitos anos, pesquisando, pega um, pega outro, pega outro, pega outro, eu meio que achei meu som nesse baixo, né? Mas você tem outros baixos, você estava comentando. Tem, tem por causa durante a gravação, né? Fala aí, eu montei um Robestudio lá em casa, e assim... Você grava em casa, pessoal? Grava em casa e mando. Grava em casa e mando. Grava o seu dia nele. modernidade. Na minha época eu não tinha isso. Muito moderno. Grava o sertanejo, grava com os produtores, às vezes, gravam as coisas de pop, alguns produtores gostam também. E aí a galera, tipo assim, poxa, eu queria aquele som de precision, velho, tal, aí você tem que ter, eu queria um music main, aquele som mais aberto, eu queria um fender. Produtores, né? Aí você pega e coloca. Por mim, eu só tocava o Ken Smith, sendo bem sincero. Mas eu gosto do Ken Smith e do precision, os baixos assim que... Você tem um certo maravilhoso. Eu tô vendo que tem uma pedaleira maravilhosa aqui também. Montei esse set de pedais, ainda não tá como eu quero. Tá faltando um monte. Você tem o quê? Tem um Aguilar, dois Aguilar? Eu tenho dois Aguilar, tem um oitavador, tem um envelope filter, da Aguilar. Você me mostrou? Sim. Tô com um alto A. Então legal. É o A, né? Que é a onda mais. E eu uso esse, esse Suns Amp, que é um, é um pre-amp, né? Tipo... Muito legal. E eu já comentei, você usa, tem um truque desses pre-amp, hein? É tudo flat e o médio, pra dar aquele gajo, né? O objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar uma dica pra quem tá do outro lado da telinha e não conhece seu trabalho e é bacana isso. Olha lá, vamos olhar pra tela. Minha dica de hoje é pra... Vamos ver cada que tá estudando escala, que tá querendo... Uma coisa que me ajudou bastante pode ajudar. É. Quanto mais rápido fizer, mais legal fica. É isso. Então, pessoal, esse é o G, né? G, puta. Tô adorando. Eu? E você tem algum projeto de fazer um disco, um livro, um cara todo? Um vídeo aula? Tô com as composições prontas. Primeiro disco? Primeiro disco. Com as press. E já tô chamando as parcerias, a galera que vai gravar. Bastante gente legal, assim. Tá fazendo a pré-produção em casa? Em casa. Tô fazendo a pré-produção em casa. Tá... Tipo, não tinha já mando. E aí vai sair um disco que eu tô na dúvida de ou eu vou gravar em casa e colocar no Spotify e depois fazer uma live, ou eu já vou gravar no... Tô valendo e já fazer os vídeos, entendeu? Só tô com essa dúvida. Mas... Faz tudo junto. É, junto, né? É o que eu pensei também. Porque a live de tocar junto é muito legal. Legal. Faz uns 150 feats que é legal. Legal, legal. Aquele que você entrega. Sei, sei, sei. A pessoa acerta. É, eu também acho legal. Esse é o primeiro disco. Primeiro. Primeiro. Eu te dou os parabéns porque pra chegar no ponto de vou gravar um disco tem que ter muita coragem no nosso país. Parabéns. Pô, obrigado. Parabéns mesmo. Vamos esperar o disco do G aí. Em que igreja que você toca, G? Eu toco na DVEC, São Paulo. Junto com o... Josué Lopes, o Julinho, a galera, uma moçada boa. Sobe lá aí pra ver esse som aí. Sim. Depois eu passo o endereço. Sim, eu passo sim. Então, pessoal, esse é o G. G, muito obrigado. Xinga, eu quero agradeço. Meu, pô, foi demais. Você é um grande músico. Pô. Swingueiro, gente fina, de boa. Mas vamos tocar ainda, hein? Olha lá a bateria. É. 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 Então, pessoal, 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 pessoal. Tchau. 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 na minha vida, porque pra mim tá aqui muito obrigado mesmo, de coração Deus abençoe sua vida por esse momento só falta uma coisa, onde o pessoal tem conta? nas redes sociais G Souza, G Mudo G Souza Bess o e-mail é gsousabess.com facebook, instagram e telefone 11992807993 esse é o G obrigado G, obrigado obrigado mesmo, meu, de vir aqui muito obrigado, tchau, até sábado que vem